E hoje eu vou decorar o meu banheiro de azul, vem comigo, tem essas caixinhas aí de divisórios Primeiro eu vou começar ajeitando a chapinha e o babyliss Dobro, enrolo aí o fio, a chapinha cabe direitinho aí na caixinha O babyliss nem tanto, mas tudo bem, a gente coloca como dá, né? Então essa caixa vai lá embaixo primeiro Aí em segundo lugar vem os papéis higiênicos, eu equilibrista aí, o Felipe migurou, então derrubei todos os papéis Tudo bem, a gente resolve aí encaixando ele direitinho Coloca o absorvente pra visita também se ela precisar, né? Segunda prateleira pronta Terceira vem, então, as toalhas, eu enrolo aí direitinho do tamanho da caixinha Encaixo elas aí, coloco bonitinha Ai, eu acho tão lindo isso, gente, muito chique, né? Tá pronta ali as toalhinhas A outra caixinha também, feito ali com a florzinha Já coloquei o creme, esse creme que eu uso todos os dias, então ele tá no fim, literalmente E por fim aí, esse cotonete e fica muito bonitinho a minha estante do lavabo Pra concluir, coloco a nossa toalhinha de mão azul também, linda, maravilhosa Pra fechar também tem esses cachepozinhos costas suculentas coloridinhas Tem esse suporte, encaixa ali também Deixo no cantinho da pia E tá pronta a decoração do meu banheiro Ah não, faltavam os tapetinhos, lógico Olha só, dois tapetinhos ajeitadinhos Muito lindo E ficou assim o meu banheiro hoje Com os detalhezinhos azul e coloridinho também E é isso, espero que vocês tenham gostado Um beijo, até o próximo vídeo